Oi galera de casa, esse é mais um vídeo para o nosso canal, hoje a gente vai estar falando dessa lanterna, peço a vocês que fique até o final, se inscreva em nosso canal, dê aquele like, compartilhe, deixe os comentários aí, viu? Pode comentar aí, fazer qualquer pergunta nos comentários sobre a lanterna que a gente vai estar respondendo a cada um de vocês, inscrito, e peço também que não é inscrito que se inscreva no canal e fique até o final, viu? A gente vai fazer agora falar um pouco sobre essa lanterna, aí ó pessoal, como vocês podem perceber, ó, é uma lanterna, ela tem um LED e ela é uma lanterna portada de alto brilho, ela é muito boa, pessoal, para a pessoa estar caçando à noite, quando for ter energia na sua casa aí, você precisa dela, para qualquer lugar é uma lanterna muito boa, viu pessoal? A durabilidade dela é bem, é longa, a gente vai estar abrando naquela aqui, ó, vocês estão conferindo como é que ela é, só essa aqui, ela está na cor azul, mas eu já vi muitos modelos dessa marca aqui, que tem ela em outras cores, tem ela preta, tem ela na cor vermelha e azul, as três cores que eu me lembro que eu vi delas, olha pessoal, como vocês podem perceber, ó, aí, ó, muito boa a iluminação dela, ó, aqui, ó, porque ela só é uma função, ó, ela só é um LED, ó, ela é duas funções, ó, pessoal, que você pode perceber, a primeira função, essa última função aqui, ela é mais forte, ó, que é um pouco mais fraca, ó, aí, ó, viu? E o pessoal é o bom dela, porque ela é uma antena recarregável, viu? Ela é uma antena recarregável, porque antigamente vinha aquela lanterna pilha, a pessoa às vezes sai pra poder, é, caçar pra algum lugar, e ela acabava, as pilhas acabando, aqui não, aqui você carrega, ela, a primeira carga que vocês dão, pessoal, é de 12 horas, aí depois vocês dão uma carga de duas, três, quatro, no máximo, viu? Porque ela é uma bateria recarregável, se vocês deixarem ela muito tempo na tomada, ela vai acabar, com o passar do tempo, a bateria vai se desgastando mais rapidamente, então, a primeira carga, vocês dão uma carga de 12 horas, e depois, por diante, vocês dão, é, carga mais de pouco tempo, olha, pessoal, aqui, ó, como ela vem aqui, ó, aqui ela vem de 240 volts, que aqui, é, minha região aqui é 220, é a energia, mas aí, na região de vocês, ela também dá certo pra vocês estarem recarregando ela, aí, ó, pessoal, aqui vocês, ó, simplesinho, ó, vocês botam aqui, pegar a tomada de mic pra testar aqui, vocês verem, ó, testando ela carregando, ó, ó, pessoal, ela tem um ledzinho aqui também, que aqui vai, tá indicando que ela tá carregando, ó, aí eu vou tatuando ela bem, aqui vocês vão perceber, ó, o ledzinho apagou, ó, viu, ó, esse ledzinho aqui, como eu tava falando, pessoal, ó, ele indica que ela tá carregando, ó, deixa eu botar aqui na outra tomada aqui, que isso aqui tá meio dando problema, tá, ó, pessoal, como vocês podem ver, ó, ela tá indicando que a lanterna tá recarregando, ó, pois é, pessoal, aqui é um, uma lanterna muito boa, a iluminação dela à noite, pois tá aqui, pessoal, isso aqui foi mais um vídeo que a gente fez no nosso canal, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, é, compartilhem esse vídeo aí com algum colega seu, com seus familiares, e se inscrevam no nosso canal, e até o próximo vídeo, eletrônicos em casa, viu, pessoal?